Após o anúncio de um novo reajuste no preço da gasolina e do diesel pela Petrobras, o preço médio da gasolina comum aumentou 7,34% no mês de outubro em Rondônia, segundo a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. No começo do mês, o preço médio da gasolina comum era de R$ 6,13 e na última semana do mês, a média era de R$ 6,58. Dos 47 postos de combustíveis visitados, o preço máximo encontrado entre os dias 24 e 30 de outubro foi de R$ 6,99. O valor mais caro foi encontrado no município de Cacual, sendo R$ 6,99 por litro, já que no município de Rolidimora não está muito diferente. Hoje, o litro da gasolina já está a R$ 6,98. Porto Velho tem o litro da gasolina mais barato, sendo comercializado a R$ 6,69. A gasolina é a mais cara desde agosto do ano passado, quando na época o litro era comercializado a R$ 4,00. Em pouco mais de um ano, o valor da gasolina subiu 64,5%. Ainda segundo a Agência Nacional do Petróleo, esse é o maior valor da série histórica de monitoramento de preços. O aumento também apareceu na gasolina aditiva, que desde o começo do mês de outubro aumentou 7,54%. O preço médio do óleo saiu de R$ 5,29 para R$ 5,60 em outubro. O aumento foi de 5,86%. Dos três municípios que participaram da pesquisa, Porto Velho tem a maior variação no preço, sendo possível encontrar o combustível até R$ 5,19. R$ 0,19. R$ 0,19.